Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motor-cicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Vem o perigo da troca, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem o perigo da troca para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem o perigo! Eu vou pegá-los! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei! Ei, vocês! Ei! Vem o perigo para o inferno! Sim! Vou pegar um furo! E não passear de morte para o alheia! Ei! Ei! Vocês aí! Ei! Vocês aí! Ei! Vocês aí! Não fujam! Não fujam! Eu os vou pegá-los! Ei, meu amor! Eu quero uma carona para o inferno! Venha! Ou eu vou se levantar para o inferno! Não fujam! Ei, não fujam! Ei! Ei! Vocês aí! Eu caixou-se! Ei! Eu caixou-se! Ei! Eu vou te levantar para o inferno! Ei! Ei! Eu vou te levantar para o inferno! Ei! 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 Eu vou te levantar!